Você sabe o que é ter uma fã? Imagina uma desesperada correndo atrás de você o dia inteiro. Pois é, eu tenho essa fã. É a minha mãe. Você não sabe o mico que eu vivo pagando. Na apresentação de Karatê, por exemplo, a competição nem terminou, ela já tá gritando LINDO! MARAVILHOSO! Ah, ele é perfeito! Na saída do curso de inglês, o meu filho fala inglês fluente. Ai mãe, só sei falar o básico. Você que é feliz por não ter uma fã. Essa semana na escola, a minha fã resolveu se levantar na reunião só pra me comparar com os outros meninos. O meu filho é o mais inteligente da classe. São tantos elogios. Só não sei por que esquece disso quando chega em casa. Estranho, né? E aí E aí E aí E aí